A horda tá vindo, Mens! Pega o aviãozinho, pega... Consegui! Uhuuu! Consegui fugir! Consegui! Meu Deus, eu vou cair sem controlar! Falou mesmo aqui, Falou Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal! Dessa vez estamos aqui no Garry's Mod, onde praticamente estamos num labirinto do terror, onde nosso objetivo é chegar lá em cima e pegar aquele aviãozito que tá lá em cima e conseguir fugir dessa área. Mas não vai ser nada fácil, velho, porque dentro desse labirinto vai estar o novo personagem do Skibit Toalete. No caso, os... os... os Projetor Men, velho. Olha os novos personagens que foram lançados em Skibit Toalete, velho. É um projetor, velho! Sabe aquele slide que você vê na sua escola? É o mesmo... é a mesma parada, velho. É a mesma parada. É um projetor de escola essa parada, velho. E olha isso, mano. Os bichos é muito gigantesco e feio. Olha isso daqui! Então bora atravessar esse labirinto contra eles. Vamos ver se a gente consegue. Se é novo no canal, gosto de Power Playtime, FNAF, Jogos de Terno Geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia. Mesmo se tudo não ficar, se você divulga, entra aqui todo dia até em vídeo, ok? Vamos tirar esses daqui da área. O aviãozinho tá lá em cima, ok? Se eu não me engano, é um Icretion o nome do aviãozinho, velho. E agora a gente vai invocar aqui os personagens, velho. Vamos invocar os projetor mains. Ó, estamos chegando perto do avião. O avião já tá até ligadinho aqui, mano. Ó o barulho. A impressão minha, ele tá indo pra trás, velho. Eu acho que ele tá indo pra trás, eu acho que... Calma, calma, desacelera. Desacelera! Não, 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 volta, volta, volta! O que eu tô fazendo na minha vida, velho? O que eu tô fazendo na minha vida, velho? Eu destruí o avião! Meu Deus, eu explodi o aviãozinho antes de... Não, beleza. Eu vou ter que invocar outro aqui, tudo bem. Tudo bem, velho. Vou virar ele pra cá, porque é pra lá que a gente vai ter que voar depois. Aí, vou deixar ele desligado? É muito mais fácil deixar ele desligado do que ligado. Ok, bora continuar invocando aqui os personagens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Projetor mains. Olha o tanto de projetor que tem aqui no mapa agora, velho. Eu fico pensando, o que será que esses caras fazem? Já que eles são projetores, praticamente eles possam fazer igual o TV mains. Usar esse projetor só a energia pra petrificar o personagem. E agora eu vou invocar os grandão aqui. Esses personagens que parecem muitos personagens lá do Bendy, né, mano? Parecem muitos personagens do Bendy, velho. Pronto, o maiorzão tá aqui. Agora eu vou invocar mais pra cá, né? Olha o tanto de personagens, velho. Eu não sei não se a gente vai conseguir atravessar isso daqui, mas bora tentar, velho. Bora tentar, estamos aqui, ó. Quando praticamente eu desativar aqui, simplesmente vai dar merda. Vai travar. Eles vão... Nossa Senhora! Já veio um aqui na minha frente! O que tá acontecendo ali, mano? Vamos lá, eu arrumo vocês, velho. Calma, calma. Eles tão andando, velho. Eles tão tentando andar, tá ligado? Eles tão... Deve tá... Tipo, deve tá tudo bugado aqui no meio da parada, velho. Então eu já vou pegar minha armita aqui. Deixa eu pegar minha armita. Tá tudo bugado, velho. Eu preciso eliminá-los antes que dá merda, velho. Olha isso, eu não tô conseguindo, mano. Boa, boa, boa. Eliminei alguns... O TV mains desbugou, velho. Caramba, mano. Tem muito, velho. Muito projetor. Olha lá, eles tão vindo. Que isso? Que isso? Que isso? Ele tá com a bunda de fora. Mano, eles ficam com a bunda de fora, velho. Ai! Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, caramba. Cai no labirinto. Não era pra ter caído no labirinto. Ok, ok, ok. Bora, bora, bora. Ai! Que isso, mano? Mano, eles ficam com a bunda de fora, velho. Mano, por que eles ficam com a bunda de fora? Oi? Ah, não. Eles não ficam com a bunda de fora. Era uma impressão minha. Ok, eu vou tentar vir por aqui agora. Porque eu acho que por aqui talvez a gente consiga. Calma. Mantenho muito bicho, velho. Olha isso, cara. Não tá dando nem tempo, velho. Vou tentar pular aqui agora na água. Bora, vamos pela água, velho. Tem um vindo, tem um vindo. Vamos entrar no labirinto super rápido. Pula, pula, pula. Entramos. Entramos no labirinto, velho. Agora é só chegar, velho. É só chegar onde a gente quer chegar. Vamos. Não! Mano, eu só tomei um soco na cara. Sai! Caramba, velho. É difícil, mano. Talvez ele seja muito mais forte. Ai! Mano, se eu não... Nossa senhora. Se eu não pegar a metralhadora, velho. Eliminar esses personagens, eu não vou conseguir sair daqui, velho. Porque com certeza esses personagens são muito mais poderosos que o TV-Man. Olha isso! Vou correr, vou correr, vou correr. Ai! Não tá dando, mano. Eu não tô conseguindo correr, velho. Tá muito forte eles. Olha isso, velho. É muito forte, mano. Eu preciso nascer lá na prainha, mas tá difícil nascer lá na prainha. Nossa senhora. Ai, foi só um soco na cabeça, velho. Vou voar, mano. Talvez voando eu consiga chegar lá com vida, velho. Cheguei. Agora eles estão... Mano, se tá travando é porque eles estão vindo, mano. Pronto, já eliminei um monte ali já. Travou, eliminei um monte. Tem aqui, tem aqui embaixo, tem aqui embaixo, tem aqui embaixo. Cuidado! Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Subi. Boa, tinha um vindo, eliminei ele. Tem um aqui, vou eliminar também. Tem um lá na ponta, eliminado. Tem a impressão meio que tem umas paradas aqui, ó. Estão eliminados. Tem um aqui também, eu vou eliminar ele. Os que estão em cima, os que estão na minha visão, velho. Vou eliminar tudo, mano. Eliminado, eliminado. Eliminado, ok. Praticamente, eu acho que eliminei todos, né? Ou não? Eu lembro que tinha um aqui dentro da água, velho. Só que não tá dando pra ver ele mais não, velho. O bicho sumiu. O bicho sumiu, velho. Mas tudo bem, eu acho que já eliminamos bastante, cara. Bora pular nesse labirinto e bora tentar escapar, velho. Espera que a gente consiga, né? Espera que a gente consiga, velho. Porque eu tô armado pra isso, cara. Hello? Hello, Projetor Man? E você, entraria nesse labirinto com o Projetor Man? Permundeiro, comenta aí que eu quero saber, velho. Vamos. Vamos. Por enquanto, nenhum barulho, nem nada. Não skip de S e S. Por enquanto, nada de skip de S e S. Porque quando eles morrem, eles soltam o skip de S e S também, né? Vamos, hello. Mas tô com medo, velho. Porque o Projetor Man, ele é muito gigantesco, mano. E por enquanto, nem a Horda apareceu ainda, velho. Eu quero ver quando aparecer a Horda, se a gente vai conseguir passar isso daqui. Eu acho que não. Mas bora ver, velho. Tamo chegando, mano. Tamo chegando na torre, mano. Tamo bem perto da torre. Bora, 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 bora. Ah, não tem saída. Calma. Respira. Respira que é voltando que dá merda, velho. Voltando que aparecem os bichos. Por enquanto, nada. Ó, tô ouvindo. Tô ouvindo passos. Tô ouvindo passos, velho. Talvez estão correndo por aqui. Vamos, vamos, vamos. Tamo chegando. Calma, respira. Se a gente morrer, a gente tem que voltar desde o começo, men's. Vamos rápido. Vamos rápido, porque a gente tá chegando perto, velho. Vamos, 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 vamos. Tamo chegando, velho. A torre tá ali, velho. Depois de a gente chegar na torre, a única coisa que a gente vai ter que se preocupar é com a Horda de Projetor Men's. Vamos. Tamo chegando. Calma, pra cá, velho. Pra cá, pra cá, pra cá. Vamos. Tamo quase lá. Tamo quase lá. Tamo chegando. Tamo chegando. Tamo bem perto da torre. Chegamos na torre. Meu Deus, agora é só entrar na torre, velho. Só entrar na torre e pegar o aviãozito que tá ali em cima. Bora, 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 bora. Chegamos, men's. Chegamos na torre. Ok, 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 ok. Vamos, 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 vamos. Agora é o momento que dá merda, velho. Agora é o momento que dá totalmente merda. É porque a gente precisa subir lá em cima, pegar o aviãozito ali e vazar, velho. Mas não vai ser fácil, porque agora vai aparecer a horda aqui embaixo, né? A horda tá vindo, men's. Pega o aviãozinho, pega. Consegui. Uhul. Consegui fugir. Consegui. Meu Deus, eu vou cair sem controlar. Eu não sei se isso foi um sucesso ou se isso não foi um sucesso, mano. Porque a gente conseguiu controlar o aviãozinho e fugir lá de cima. Pelo menos isso. Então conseguimos vencer os projetor mains, velho. A gente não conseguiu contra o TV main, porque praticamente ele usava a luz dele contra a gente. A gente não conseguia chegar nem perto da torre direito. E quando a gente chegou, ele praticamente destruiu o avião. E agora, com o projetor main, a gente conseguiu se safar e sobreviver, mano. Olha os bichinhos aqui, tudo morna na água, velho. Tudo flutuando aqui, tadinhos, velho. A parada que foi essa que voou aqui. Meu Deus, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Mano, o bicho passou voando, velho. Ok. Ok, agora eu vou tirar todos. Bora tirar todos. E agora vamos ver quem é mais forte. Se são eles ou os TV mains, cara. Com certeza eu acho que o TV main... Olha o tanto que a gente invocou, mano. Eles estavam todos presos ali, ó. A gente invocou muito o bicho. Por isso que estava dando esses lagzinhos, mano. Agora eu preciso saber. Quem é mais forte? Projetor. Deixa eu colocar aqui para ignorar o jogador. Vou tirar aqui para tirar a inteligência também deles. Vou invocar de novo. Vou invocar vários aqui. E vamos ver se eles são mais fortes, mais fortes que os box... Bom box mains, velho. Que são, no caso, as caixas de som lá, né? 3, 2, 1. Vai. Eles não vão tretar, mano? Eles não vão tretar, velho. Eles são tudo amigos, velho. Estava na cara que eles não iam brigar, velho. Estava na cara que eles não iam brigar. Ok. Olha as invocações que estão aqui no mapa, mano. Agora, praticamente, eu vou invocar os Skib Toalete. Porque eu acho que eles só brigam com os Skib Toalete, tá ligado? Olha lá. Olha isso. Um Sussin Ora. Ele subiu em cima e puxou o bagulho, mano. E matou o Skib. Só que o Skib, ele explodiu e matou um monte de bicho, velho. Vamos ver se está aqui. DJ Man. Que isso? What? Mano, que loucura foi essa, velho? Skib de Zyper. Não, esse não vai ter nem chance, velho. Não teve nem chance. É óbvio que não ia ter chance, velho. Calma. Desativa o pensamento. Tira todos. Caraca, velho. A gente viu que a treta é nervosa contra eles. E não adianta o que a gente faça. Os Cameramans, Picmans e Projetormans são amigos, velho. Não tem o que fazer, mano. Eu vou colocar aqui os mágicos. Os mágicos. Skib de mágicos. E vou colocar um super Skib. Olha o tamanho desse Skib, velho. É o maior Skib de todos os tempos, velho. E agora a gente vai vir aqui e vai invocar os Cameramans. Vou invocar um Cameramans médio. Ou grande. Posso invocar... Não, esse aqui é muito grande. Convocar esse. TV Mans. O Projetormans, que esse daqui praticamente deu os personagens cegos. Ele é muito forte. E calma aí, eu vou invocar mais uns aqui. Vou invocar esse daqui mais. Ok, tem bastante. Já que tem muito mago lá, velho. Com certeza vai dar merda. Eu vou invocar esse daqui. Um Projetor Gigante. Um Projetor Gigante. Ok. Olha o tanto de personagens de TV Mans contra os personagens do Skib de Toalete. E você? Quem que você acha que vai ganhar? Comenta e eu quero saber. 3, 2, 1, vai. Nossa Senhora! Mano. Mano. Mano, sério. O que que foi isso, velho? Praticamente ele foi em cima dos caras. Ele foi em cima como se ele quisesse matar mesmo. E quando ele percebeu que ele ia morrer, ele se explodiu, mano. E levou todos os TV Mans e Projetormans com ele. Ele não deixou ninguém sobreviver. Ele matou todos com a explosão. Ele não deixou ninguém. Ninguém vivo, mano. Ele eliminou todos. Todos. Não teve como, velho. Caramba, velho. Que loucura, velho. Que loucura isso. Mano, eu tô indignado, velho. Porque ele explodiu. Ele sozinho com certeza deve matar todo mundo, mano. Ele certeza sozinho ele mata todo mundo, mano. Eu vou até testar isso agora. Mano, eu vou até testar isso porque eu quero ver ele matando todo mundo sozinho, velho. Olha isso, ó. Ó, se liga. Se liga, se liga. Ele não explodiu ainda. Caramba, velho. É muita coisa. Olha isso. Caramba, velho. Matou um. Matou um TV Man. Deixa eu ficar longe daqui, senão vai sobrar pra mim, velho. Olha isso. Ele tá eliminando todo mundo, velho. Caramba, é muito forte. Ele eliminou mais um. Vai explodir. Ele vai explodir. Ele vai explodir. Ele vai explodir, velho. Nossa Senhora. Mano, ele elimina todos, cara. Ele elimina todos com uma explosão. Ele simplesmente só explodiu ali e levou todo mundo embora, velho. Foi apenas uma explosão que acabou com todo mundo. Numa explosão só. What the fuck, mano? Com certeza, esse personagem é um dos mais poderosos do Skibit Toalete. Com certeza. Ele tem mochilas jatos nas costas. Tem foguetes nas costas. Tem um monte de coisa, velho. Mano, que isso. O bicho é muito forte, cara. É muito forte. Nem os TV Man que são poderosos, que conseguem petrificar os caras. Eles não conseguem vencer. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Esses bichos, esses bichos são muito, 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 muito poderosos, velho. Esses daqui são muito poderosos, velho. Muito mesmo. E agora a gente vai ter que invocar esse daqui, que é o Super. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Vou invocar aqui o Super. E bora ver o que vai dar, velho. Olha a treta que vai dar agora, mano. Olha a treta que vai dar agora. Se preparem. 3, 2, 1, vai. Olha isso. Só os raios, mano. Só os raios. Caramba, velho. Um box boxman foi... Mano, com certeza esse Skibid é o mais poderoso, velho. Com certeza esse é o mais poderoso, cara. Tá preso, ele tá preso. Caramba, velho. Com certeza esse é o mais poderoso. Porque com a explosão dele, ele pega uma distância absurda e acaba eliminando todo mundo. Caramba, velho. Então descobrimos que o Skibid, Toilet e Foguete é o mais forte. E talvez dê muita merda. Porque agora é TV, Spikman contra o Spikman gigante e também tem esse foguete na história. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, eu gosto de pôr o Playtime, FNAF, Skibid, Toilet, outros jogos de terror e muito mais. Se inscreve, ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não ficava, se inscreva, ele buga. Entra que todo dia tem vídeo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho